Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade é o fechamento do nosso mercado direto ao nosso gráfico semanal. E olha aí rapaz, nosso candle semanal ainda é positivo, mas o dia de hoje, um dia de correção. Claro, faz parte do mercado. Olha o gráfico de 60 minutos. Perna que foi, hoje abriu lá em cima em euforia, puxou para baixo. Perna que vem buscando a média, se para por aqui, rompe topo. Fica bacana. Olha o índice rapaz, deu para colocar dinheiro no bolsito no final do dia. A coisa ficou tensa, viu? O dólar está negativo em semana para baixo dentro do mega caixotaço. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula! E olha aí, rapaz, hectare caindo hoje 13,29% e DEVA11 mergulhando 17,12%. Já foi pior. A gente vai falar disso nesse vídeo. Fica no vídeo até o final. Mas primeiro, vamos aos percentuais do dia. O nosso mercado agora é negativo. 0,80. O dólar negativo, 0,25. Ações que se destacam na ponta comprada. SMTO 3, 3,30. CSAN 3, 1,78. Hap Vida, 1,52. CSNA 3, não confunda, 1,39. Embraer, olha aí, rapaz, 1,26. Para baixo e para baixo com vontade. Qualy 3, 7,96. LREM, 6,49. Via, 5,16. Cogna, 4,42. LW, SA3, 13,59. E aqui você acompanha as demais. Dá um pause. Anota tudo. Faz aí o seu bom estudo. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado. E começando o nosso vídeo de hoje com o destaque SMTO 3. O amigo Dom colocou uma linha verde para você. E olha aí, é dinheiro no bolseto. Já bateu o primeiro alvo. Então, stop acima da entrada e agora cuida dessa operação. Sempre tem a pergunta. Dom, ainda posso entrar? Claro que não, rapaz. Fundo, topo. Fundo mais alto. Rompeu o topo. O pessoal da ponta comprada já levou e agora guarda. Essa linha aqui não vale mais. É a operação antiga. Fica atento, viu? E a gente terminou o vídeo de ontem falando de WEG. O pessoal quer comprar WEG. WEG está para o alto. Não quer saber de mercado com problema. 0,77 para o alto. Gráfico de 60 minutos. Um movimento de andar de lado. Buscou a média. Tem um pessoal querendo operar o rompimento desse topinho. Eu não sou mais prudente. Se você vai fazer a operação, é melhor na plataforma, no day trade. E controlando a operação, viu? Dá atenção. Vamos lá. LREM. Amarvada a perversa. Primeiro, gráfico semanal para você perceber que é a franca tendência de baixa. Depois, gráfico diário. Negativa 6,10 hoje. Olha o que é do diário, rapaz. Subiu, tocou, a média está mergulhando. Se perde esse fundo aqui, não tem conversa. Vai entrar todo o pessoal da ponta vendida no 16,25. Porém, contudo, e entretanto, gráfico de 60 minutos. Se para aqui, rapaz, volta a subir, rompe o topo, desperta o pessoal da ponta comprada. O que tem que fazer agora, aguardar para ver qual a decisão. Se ela continua para baixo da venda, se rompe o topo da compra. Olha aí. CVCB3, a pedido de vocês, o pessoal do day trade, ganhando dinheiro nos tempos menores para o swing trade. Não tem nada para fazer. Está no fundo brigando, caixotão. Está feia, viu? Olha aí. Gol 4. Dá uma olhada nesse candle aqui. Dia 29 do 3 de 2023. É hoje. Que horas? 10 horas da manhã. A compra do eufórico, novato, novata, que quase sempre leva para onde? Para a correção. É compra sem operacional. Buscou a média, perdeu a média. Agora, é da atenção, viu? No diário, uma queda de 2,81. Tem que ver se para com o fundo mais alto. E se rompe esse topo, continua valendo a marcação. MRV na tela. Eu coloquei linha ontem aqui e disse, olha, perdendo esse fundo aqui da venda. Já deu venda. O pessoal do day trade está colocando um dinheiro no bolsito. Você viu o vídeo? Sabe onde está a linha? Coloca nos comentários aí. O amigo Dom sempre passa para você aquele conhecimento que vem do dia a dia, da lida, da experiência, do calo na mão. E se você aprender e ouvir cuidado, quem ouve cuidado, não ouve coitado. Você vai melhor. Não dá para bater na compra onde está todo mundo vendendo. Aqui a força é vendedora. E lógico, eu avisei. Olha, isso é a perna que só vai. O mercado estava numa perna que só ia. Porque precisava de correção. Está fazendo a correção. Vamos ver se a correção para e se o mercado faz retomada aqui. Só o pessoal da ponta vendida por hora. Marfrig. Tem o pessoal querendo operar Marfrig na compra? Claro que tem. E olha aqui esse movimento aqui. Para o pessoal do day trade, até dá para colocar um dinheiro no bolsito. Mas para o pessoal do swing trade aqui, hora de aguardar, viu? Paciência. Operação pelo risco aqui no rompimento do topo. Dá uma olhada. Vale três. Rapaz, gráfico diário. Positiva 1,21. Olha aí. Segundo dia que ela tenta a retomada. 60 minutos. Amigo Dom, dá para comprar? O pessoal está operando. Lembra que eu falei que esse topinho aqui seria o ponto onde o pessoal iria operar essa ação? Então, eles estão operando. Mas não está nada muito bonito, não. O melhor agora é esperar um pouco para fazer um pivô bonito de retomada que não tem. Olha aí. Tia Maga, hein, miglu? O que foi que seu amigo Dom falou para você? Seu amigo Dom disse assim. Olha, rapaz, lá atrás, se eu tivesse um amigo desse, estava feito, viu? Isso aqui é um movimento de maré. Está vendo aqui? Perna que só vai. Que é a perna de quem? Do índice. A perna que só vai. Quando o índice fizer uma correção, e um dia a correção chega, abriu como? 9 horas da manhã. Lá em cima, cachorro velho da munganga e trouxe para baixo. O que aconteceu? Simples. Magalu Tiamaga abriu lá em cima. Olha aí. 29 do 3. De 2023 é hoje. Que horas? 10 horas da manhã. A novata, o novato, o eufórico, comprou lá em cima e veio para a correção. Precisa isso? Não precisa. Basta ter operacional e ouvir o seu amigo Dom, que tem aqui. Calo na mão, rapaz. Entende do negócio. E aí, como é que você faz para entender também? Acompanhe os vídeos todos os dias. Se inscreve no canal para ajudar o amigo Dom. E não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, para motivar o trabalho do amigo Dom, que anda assim, rapaz, meio mais ou menos. Sabe? Esse mercado para baixo, não esquece do like, não. Vamos agora aguardar, porque se para com o fundo mais alto e rompe o topo, desperta todo o pessoal da ponta comprada. Paciência. Quer linha verde aqui? Coloca aí no comentário, que no vídeo de abertura de amanhã a gente coloca. Via. O amigo Dom disse a mesma coisa. Olha, perna que só vai, movimento de maré. Assim que o mercado fizer a correção, acompanha o mercado. Tem que parar com o fundo mais alto, romper o topo, e aí sim a gente pensa em operação na ponta comprada. LWSA3, o amigo Dom disse, olha, não tem compra, não compra euforia. Vamos abrir bem o gráfico aqui para você dar uma olhada. Esse candle aqui, 29 do 3 de 2023. É hoje, que horas? 10 horas da manhã. Compra do novato, novato eufórico. E olha aí, puxando para baixo. Amigo Dom, tem compra? Não tem. Não tem nenhum sinal de retomada. É franca tendência de baixo aqui, perdendo 4,41. Complica, viu? Paciência. Olha aí. Cogna na tela a pedido de vocês. Eu falei, olha, vai sair notícia. A notícia vai mexer no gráfico. O pessoal precifica. E olha aqui. Saiu notícia. Abriu dia 24 do 3 de 2023. 10 horas da manhã lá no topo com notícia. E aí puxou para baixo, olha. Tamanho da puxadinha. Já tem quase 20%. Quando perdeu o fundo aqui, olha. O pessoal da venda empurrou na venda com mais força ainda. Toda hora vai aparecer alguém dizendo. É oportunidade. Está barato. Compra de carrinho de mão. Sabia nem que tinha carrinho de mão na B3, rapaz. Dá uma olhada no tamanho desse mergulho aí. Agora você faz o quê? Aguarda, porque sinal de retomada aqui não tem. Não existe. RADL3, raia, drogazil. Eu tinha essa ação na minha carteira de longo prazo. Não tenho mais, rapaz. Optei por uma outra ação. Nada contra a empresa. Só que esse movimento aqui, onde ela não vai a lugar nenhum, anos. É que não me satisfazia. O que tem aqui nessa empresa agora? Está aí dentro do seu mega caixotaço. Você vê que a empresa não anda muito. Gráfico de 60 minutos. A empresa foi lá em cima. Está fazendo uma correção na média. Essa correção é muito pequena para comprar esse rompimento de topo. Na plataforma, no Day Trade dá. No Swig Trade complica. Para você que é mais prudente, 24,93. Faz aí o seu bom estudo. Lembrando que se ela continua aqui, olha, no movimento para baixo e perde fundo, entra todo o pessoal da ponta vendida e não tem conversa, viu? E RBR3, dá uma olhada aí, rapaz. No gráfico diário, a ação levemente negativa hoje. 0,39. Nada. A gente tem um movimento de andar de lado no diário aqui. E nos 60 minutos, nós temos uma linha. 21,02. Mas você fica de olho aqui nesse ponto. Não tem conversa nesse ponto. Marca aí, rapaz. 20,20. Perdendo aqui, entra o pessoal da ponta vendida e não tem conversa. Quer uma marcação no vídeo de abertura de mercado de amanhã, uma linha vermelha? Coloca aí nos comentários, viu? Dona Oi, gráfico diário alta de hoje. 1,90. Quando a gente coloca no gráfico de 60 minutos. Tem nada muito bonito aqui, tem? Não tem. Está dentro de um caixotão. Não tem pivô, não tem nada. Tem que aguardar um pivô de retomada. E com o mercado para baixo, é muito difícil. A paciência é que vai te ajudar aqui. Tenha paciência. Agora, os fundos imobiliários. Deva 11. O amigo Dom diz assim, olha, não tem oportunidade. Aguarda um pivô de retomada. Aí vem o teimoso e diz assim, ah, mas é fundo imobiliário. Não tem nada a ver com o gráfico. Claro que tem. Você tem um topo, fundo. Topo mais baixo. Perdeu o fundo aqui. Quem está acostumado com o mercado faz o quê? Olha, esse negócio vai afundar. Eu vou vender. Colocar meu dinheiro no bolso. Aceitar a perda e pronto. Aí o pessoal começa a vender e olha o que acontece. Mergulha. Só da perda do fundo para cá, são mais de 20% de queda. Não tem conversa. Tem sinal de retomada? Não. Não tem sinal de retomada. Eu vou comprar? Claro que não. Eu coloquei para vocês todos os suportes de relevância e disse, olha, perdendo o suporte de relevância complica, afunda ainda mais. Olha o gráfico semanal, rapaz. Você pega a máxima ajustada. Essa aqui é a máxima ajustada. E esse mergulho completo aqui é um mergulho de mais de 50%. É um absurdo isso. O pessoal que sai da renda fixa para a renda variável, vai primeiro para os fundos imobiliários, acreditando que aqui não tem a volatilidade das ações e acaba fazendo esse tipo de movimento. Isso é péssimo para um mercado de renda variável, para o investidor que sai da renda fixa, vem para a renda variável, entra direto para o fundo imobiliário, porque ele acredita que aqui a coisa é mais estável, passa por um movimento desse, ele zera a posição dele, assume o prejuízo e não volta nunca mais. É péssimo para a gente que gosta do mercado financeiro, para a gente que gosta da renda variável. Isso aqui, olha, não é bacana de forma alguma. Dom, tem oportunidade na ponta comprada? Nenhuma, nenhuma. O que acontece aqui é que enquanto vai para baixo desse jeito, o pessoal vai vendendo, vai executando prejuízo mesmo e vai saindo. E as notícias não são boas. Estamos encerrando um mês e logo começa outra. A vida é assim, rapaz. Presta atenção, essa é a imagem do nosso grupo de operadores. Coloco linha azul onde vou comprar e linha vermelha onde vou vender. Aqui a venda, R$ 101,745. E olha que venda bonita. Deu ou não deu para colocar dinheiro no bolseto? Para você fazer parte do nosso grupo de operadores e ter acesso a todo esse material, custa R$ 100 do primeiro ao último dia do mês. Todos os dias eu estou lá abrindo o mercado, colocando linha azul onde eu vou comprar, linha vermelha onde eu vou vender. Índice dólar e você aprende muito sobre o mercado e isso te ajuda, claro, com as ações. É um curso que você faz, rapaz. Quer ter a oportunidade de estar com a gente? Chama nesse número, WhatsApp, uma mensagem de texto. Eu mesmo atendo você. Não perde a oportunidade. Chama. E olha aí, rapaz, menina, VSLH11 também em queda hoje, caindo 14,08. E você quer saber, claro, se essa queda é uma oportunidade para entrar e quem sabe fazer um excelente investimento, já que o fundo imobiliário está em queda e o pessoal diz para comprar quando está caindo, né? Isso a gente vai tratar no vídeo de abertura de amanhã. Aqui outros dois vídeos para você continuar por aqui estudando. Seguimos juntos, se Deus quiser.